Olá, sou Anapo Aca, meu amigo Pataxó Rã Rã Rã, eu sou do sul da Bahia, da aldeia Pataxó Rã Rã Rã. Eu vim aqui pela rede Indies Online, uma rede que multiplica colaborador dos Indies na internet. A minha vinda aqui é para buscar informações sobre software livre e multiplicar na rede. O primeiro dia foi meio complicado, mas os últimos dias, no caso ontem, já andou bastante, teve muita oficina. Eu participei o máximo possível, porque teve muita coisa boa. Com certeza daqui até o final do evento vai ter muita coisa para a gente multiplicar e compartilhar na rede. Foi o máximo, está sendo perfeito para mim. Com certeza os indígenas do país inteiro vão gostar muito das informações que eu vou levar para a rede.